A nova loja da Autolins.com aqui na Marechal Floriano Peixoto é completa, porque eu falo que é completa, que vale a pena você de casa trazer a sua família, porque além das 100 oportunidades para fechar um ótimo negócio no 4 rodas, você tem troca de pneus, lava-jato, restaurante, tudo aqui na Marechal Floriano Peixoto. Tudo, exatamente, você vem aqui na Autolins prestigiar as caminhonetes, os automóveis, quiser fazer um lanchinho, tem, quer dar uma ducha no carro, tem, quer trocar um pneu, quer pôr um kit multimídia, um somzinho, tem aqui na Autolins também. Tem tudo, oportunidade boa para você aproveitar o fim de semana, mas tá, vamos falar de preço de carro bom. Isso aqui é raridade, é uma Toyota Prado com 34 mil quilômetros, isso aqui não existe essa quilometragem, mas aqui na Autolins você acha essa Prado 2008 com 34 mil quilômetros, preço especial para você, injusto, tem mais, tem mais, olha aqui, olha o que eu preparei, se você gosta de emoção, tem emoção aqui também, viu, você viu que jipão lindo ou não? Jipão lindo e tem essa TR4, também tá com preço bom, né Paulinho? Isso, essa TR4 é 2009, única dona, com 40 mil quilômetros, 51 mil 990, preço especial nessa Pajero TR4, financiamento 60 vezes, entrada, aceitamos seu carro, fazemos um preço justo, não esquecendo, autolins.com agora na Marechal Floriano com a Chile, número 2336 ou você liga 3332-6300, há 18 anos a marca Autolins, agora na região central de Curitiba, autolins.com, só falta você. Vem.